Bom dia pessoal, vamos fazer um voo que faz muito tempo que eu quero fazer. Vamos decolar de Itanhaém, vamos voar por todo o litoral de São Paulo e vamos até Ubatuba. E eu vou narrando pra vocês onde eu tô, onde eu tô passando e qual o procedimento, né? Aí vocês podem me acompanhar exatamente, tá bom? Então vem comigo. Olá pessoal. Hoje eu resolvi fazer o voo que eu mais gosto de fazer, disparado, voar na praia. E resolvi caprichar. Hoje eu vou voar o litoral inteiro de São Paulo. Vou explicar pra vocês como é que a gente faz pra voar aqui. Vou falar pra vocês onde é que eu tô. Vai ser bem legal. Vem comigo porque não tem nada melhor do que voar na praia. Por que que é gostoso voar na praia? Em primeiro lugar é por causa disso, ó. Tem as mãos. O ar no litoral, como ele é mais denso, ele é muito mais estável, né? Então o avião tem uma performance muito melhor. Sobe muito mais rápido pra pousar também. Dá aquela sensação de que ele tá mais firme no chão, no chão, no ar, né? Então é muito gostoso. É difícil ter turbulência, né? Por quê? Porque durante o dia o vento vem do mar, né? Então do mar a gente chama de vento liso, né? Não tem montanhas. Então o vento vem sem turbulência. Não tem o que a gente chama de turbulência orográfica. Que é aquela formada quando o vento passa por cima de uma montanha, por exemplo. Geralmente é assim, mas nem sempre. Às vezes vem um ar seco que vem do continente. E aí, como aqui a gente tá relativamente perto da serra, esse ar seco, ele passa por cima da serra e às vezes ele vem muito turbulento. Muito turbulento aqui no litoral. Eu já peguei uma turbulência forte aqui no litoral. Dá um medinho. Nem por isso deixa de ser gostoso, né? Mas dá um medinho. No verão, né? Nós estamos agora aí... Acabou de acabar o verão, então ainda tá com clima de verão. O vento ainda vem do mar. Então, ele é muito mais suave, né? Eu tô agora aqui a 2.500 pés, 2.300. Eu tô com 50% da manete voando aqui a mais ou menos 100 nó, 115 milhas por hora. Então, super suave, né? Não preciso nem dar as mãos aqui, ó. Pra que piloto automático, não é verdade? Bom, então, essa é a primeira coisa que faz com que voar no litoral seja muito gostoso, né? Eu tô agora aqui de Itanhaém pra Santos, eu tô agora passando aqui por cima de Monganguá. Um pouquinho mais pra frente tem Praia Grande e aí depois já Santos, né? Que eu já consigo ver daqui. Aliás, hoje eu consigo ver bem longe. O tempo tá maravilhoso. Então, primeiro... A primeira coisa gostosa, né? De voar no litoral é essa de que a atmosfera é muito mais estável, né? A segunda coisa gostosa é que é muito seguro, né? Você tem uma tremenda de uma... De um local de pouso de emergência, vamos dizer assim, pela frente, né? Se você precisar, tiver uma pano de motor que precisa pousar aqui, tem uma praia gigantesca pela frente, né? Se as praias estiverem lotadas de pessoas, por exemplo, você vai pousar no mar, né? Mas mesmo assim, né? Melhor pousar no mar do que pousar em cima de uma montanha, não é? Então, esse é o segundo motivo que faz que voar no litoral seja muito gostoso. Bom, o outro motivo, né? É que, porra, o visual é imbatível, né? Sensacional, né? Então, com uma atmosfera boa, com um ar mais denso, com um visual bom, com áreas de pouso aqui à vontade, né? É, cara, é tudo de bom voar no litoral. Mas tem alguns pontos de atenção, né? O primeiro é que, dependendo de onde você está voando, pode ter um movimento bastante grande, né? De aeronaves, né? Principalmente helicópteros, que tem muito aqui em São Paulo, né? Os helicópteros, em especial, me assustam um pouco, porque os pilotos de helicópteros são sempre bastante experientes, né? Geralmente são profissionais, né? Mas, o problema do helicóptero é que o helicóptero, por definição, ele tem rotas mais livres, né? Então, ele não é obrigado a seguir o mesmo padrão de voo que um avião segue. Então, é mais fácil, entre aspas, né? Embora também existam regras, também tem corredores, né? Eu já vou explicar aqui como é que funcionam os corredores. Existem regras também. Mas, é mais comum você ter um helicóptero, de repente, cruzando à sua frente, né? Por quê? Porque ele está indo pousar ali do lado, né? Coisa que um avião já não faria aqui, né? Então, tem que ficar bastante atento. Mas, como eu disse, né? Os pilotos de helicópteros são muito profissionais e são sempre muito experientes. Então, isso compensa bastante. Outro ponto de atenção que a gente precisa ter para voar no litoral é que, na verdade, não é nem tanto para voar no litoral, mas para chegar no litoral, lá de São Paulo, de onde eu venho, né? Lá de Americana, você precisa passar por cima da serra. E a serra, em primeiro lugar, ela já é um ponto de sobrevoo complicado, que você não tem espaço para um eventual pouso de emergência, né? Então, é uma região, assim, que sempre fica um pouco desconfortável de sobrevoar, né? Geralmente, é muito bonito, mas meio tenso. Também, por estar em cima da serra, você acaba tendo muita turbulência, em função do vento, né? Aquela turbulência orográfica que eu estava mencionando. E, aqui no litoral de São Paulo, você tem a umidade que vem do mar, que sobe a serra, e quando sobe a serra, ela condensa e forma nuvens, né? Então, normalmente, em cima da serra, o tempo fica fechado. Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar antes de fazer um voo no litoral, porque pode ser que você, simplesmente não consiga passar por cima da serra, fazendo um voo visual, claro, né? Em Santos, a gente tem uma FIS, que é uma área de controle da base aérea de Santos. Então, lá em Santos, eu preciso chamar na frequência da base aérea de Santos. Para voar em volta de São Paulo, para quem não é da área, né? A gente tem o que a gente chama de a área da Terminal São Paulo, né? É uma área bastante grande, que vai desde lá do norte em Limeira, quase Limeira, Limeira ficou um pouquinho para fora. Aí, indo para o oeste, vai até Sorocaba, mesma coisa, Sorocaba está um pouquinho para fora, no limite da Terminal. E aí, descendo para o litoral sul, até Itanhaém, na verdade, Peruíbe, que fica um pouco mais ao sul também, está dentro ainda da Terminal. Seguindo pelo litoral, até Ubatuba. Passa Ubatuba, se eu não estou enganado ainda, Paraty ainda está dentro da Terminal São Paulo. E aí, subindo, vai ali até a região de Serra Negra. E aí, fecha esse polígono lá em Americana, né? Então, para voar em toda essa região, a gente precisa coordenar, no que a gente chama, ter uma frequência específica para coordenar entre aeronaves. Como essa Terminal de São Paulo é muito grande e tem muito movimento, ela tem três subdivisões dessa Terminal, cada uma delas com uma uma frequência específica. já estou me aproximando aqui da posição Praia Grande, então é uma posição de reporte obrigatória, eu vou chamar a base aérea de Santos e reportar minha posição. Primeiro eu chamo na frequência que eu estou, que é a frequência do litoral, aí eu transfiro e chamo lá. Então, vamos lá. O Papai Uniforme Bravo Delta Golf está na posição Praia Grande, a 2000 AGL, segue na proa de Bertioga. Vai chamar na base aérea de Santos o Bravo Delta Golf. Santos, Papai Uniforme Bravo Delta Golf. Tapai Uniforme Bravo Delta Golf. Prossiga. O Bravo Delta Golf é procedente de Itaiaém, segue na proa de Ubatuba, na presente, na posição Praia Grande, a 2200 pés da AGL. Para a combinação, sete aeródromos, uma pena em condições visuais, vento 2,00 graus, 0,4 nós, ajuste 0,020, temperatura 2,8 graus, não há tráfego a reportar. Confio no equipamento, o POB, autonomia estimada. O Bravo Delta Golf é um ULAC, a POB de 01, autonomia de 4 horas, estimado de pouso em Ubatuba em uma hora. T7, informe no canal Bertioga. Reportará canal Bertioga, o Bravo Delta Golf. Tem duas posições que tem reporte obrigatório, quando você entra e quando você sai dessa FIS. Então, na posição, eu estou vindo do sul, então, na posição Praia Grande, eu tenho que reportar e depois, quando eu sair no canal Bertioga, eu tenho que reportar de novo também. fora dessa área, eu coordeno, a gente faz aquela coordenação entre aeronaves, né? Então, eu falo, eu uso a frequência do, de coordenação sul, nessa região. Então, como é que funciona esse negócio de frequência, de frequência de coordenação aqui no litoral de São Paulo? Na verdade, na terminal de São Paulo, né? Eu estou agora aqui na frente de Santos, esse pedaço aqui é lindo demais, eu estou vendo ali a Ilha Porchat, para lá, eu acho que chama Mar Pequeno, né? Ali na frente, eu estou vendo o centro de Santos, dá para ver aquela praia onde tem aquele jardim, gigante, em Santos, né? E aqui dá para ver também aqui um monte de navio parado aqui, esperando para atracar aqui no Porto de Santos, que nós vamos sobrevoar. Existem três frequências de coordenação entre aeronaves, e aí você tem que falar com o controle, que aí é um pouquinho diferente, num outro vídeo eu abordo esse tema que é um pouco mais complicado. Mas, eu tenho na coordenação entre aeronaves a frequência norte, 135-675, que é a que eu uso quando eu decolo lá de Americana, e hoje, por exemplo, eu vim por ela, passando ali pelo lado de Sorocaba, Sorocaba, até chegar mais ou menos em... a região ali de Juquitiba, um pouco antes de Juquitiba, ali quando eu estou sobrevoando a... a Régis Bittencourt, naquela região ali eu preciso mudar para a frequência sul. Então, a partir dali eu começo a coordenar 1266-675. Aí, essa frequência eu fico com ela até o litoral. Hoje, eu fui, eu pousei lá em... em Itanhaém. Itanhaém tem uma frequência também específica, então, quando eu entro na ATZ de Itanhaém, aí eu preciso chamar na frequência específica de Itanhaém. Ali já estou visualizando o porto e para lá é o Guarujá. Eu vou... Essa região aqui ela tem limites obrigatórios, então, eu não posso, por exemplo, ir para lá sobrevoar o Guarujá. Eu tenho que seguir exatamente aqui no corredor Foxtrot em cima do porto de Santos. Infelizmente, porque aquela região lá deve ser bem bonita para sobrevoar. bem em cima aqui do centro de Santos dá para ver aqui o Jardim Botânico. Muito legal. E ali na frente já dá para ver o Porto de Santos também. E a pista da base aérea também já dá para ver daqui. Então, nessa região toda aqui, com exceção dessa área aqui dentro da FI Santos, eu coordeno nessa frequência sul. Coordenação entre aeronaves e frequência sul. Depois da FI Santos, eu mudo a frequência para o que a gente chama de FCA, frequência de coordenação entre aeronaves litoral. Então, a partir da posição Vertioga, um pouquinho mais ali na frente, em cima do canal de Vertioga, eu vou chamar a frequência do litoral que é 122925. Então, estou agora passando aqui no Través da base aérea de Santos. Fiz um voo muito legal aí, pousei aí. Vou deixar o link aqui no canal para vocês. Então, como eu estava dizendo, dentro da Terminal São Paulo, ou você tem uma frequência específica de um aeródromo, como é o caso de Americana, como é o caso de Jundiaí, como é o caso de Sorocaba, e assim por diante. Mas, no caso, Jundiaí e Sorocaba são aeródromos controlados, e Americana não é controlada, mas tem uma frequência específica. Então, fora quando você tem uma frequência específica, o certo é coordenar nessa frequência de coordenação entre aeronaves. Não existe coordenação na frequência livre dentro da Terminal São Paulo. E quem não acredita em mim, escuta o Letty Santos, o que ele falou no vídeo dele. Eu vou deixar o link aqui para o vídeo dele onde ele fala isso. Então, não existe. Agora, evidentemente, existem alguns aeródromos onde existe por costume, por tradição, enfim, por qualquer motivo, existe o hábito de coordenar na frequência livre. Então, nesses aeródromos, quem sou eu para, enfim, questionar isso? Então, por uma questão de segurança, se eu vou para um desses aeródromos, eu sempre coordeno nas duas, na livre e na frequência dos corredores. Então, vamos causar um acidente por teimosia, né? e na frequência